Música 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 Ela já machucou ele lá no palco e falou, pedei, pedei e se encarar, aprazar Música 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 Bem-vindo ao episódio final da série. Até que enfim, Leandro vai casar. Quem diria, hein, bonitinho, que aquele cara que eu conheci há cinco anos atrás se tornaria hoje meu esposo, companheiro e confidente. Obrigada por me deixar fazer parte da sua vida. Te prometo estar sempre ao seu lado. Que sejamos os eternos bobos apaixonados, como muitos dizem por aí. Tenha certeza que somos muito melhor juntos. Te amo. Hoje iniciamos uma nova fase, com novas conquistas, desafios, obstáculos, aventuras e sonhos. Agora os seus sonhos são os meus sonhos. Seus obstáculos são os meus obstáculos. Suas vitórias são as minhas vitórias. Te amo. Te amo. Tchau. Tchau. Então agora sim, o esposo e a esposa podem se beijar, nossas palmas.